Pega o Jace pra mim então, velho. Pega o Jace, pega o Jace pra mim. Eles precisam de algum ban, hein? Mano, você banir dois pra você ou... É, banir pra você aí, Tim. É, banir pra você. Tá, vou banir. Banir Camille. Mano, ele joga de Renekton também, quer tirar? Dá pra tirar, se é tirar o Renekton, mas ganha dos dois. O Midi dele joga muito de Ryze também. Acho que é o segundo boneco mais jogado dele. Vamos banir Ryze então, acho melhor, velho. Top, eu já vou ganhar com o Camet-Up. A gente precisa guardar aqui, ó. Cuidado aqui, ó, quem for da cara do Midi. Pra não tomar blader, não. É Flash Nautilus no nível 1, é. Eu vou ficar em volta do Midi ali. Se eles invadirem, eu dou match, a gente matou uma. Ó, a Shinzau aqui. Tá. Mano, se vocês forem tomar dive bot, me avisem que eu corto o mapa e defendo vocês, velho. Uhum, relaxe, relaxe. Deu list top, tá? Cuidado aqui, viu? Cuidado aqui, ó. É o único lugar que ele pode fazer play. Guarda em cima aqui. Ele tá aqui já, tá? Tá, eu resetei a wave aqui, velho. Qualquer coisa, você tá pra Midi aqui, né, Shinzau? Eu? É. Ah, só peguei um reset aqui. Pô, TP top, então, velho. TP top. Pra ele continuar pressionando. Dependei, a gente dive o cara aqui. O Shinzau tá full bot, tá? O bot tá staticando ali. Beleza. Quer dive a top aqui? Ahn... não, não tem wave. Você consegue subir, Syndra? Você consegue subir pra gente dive em 3? Consegue, consegue. Consegue, consegue, consegue. Na próxima wave, então, ó. Só espera a Shinzau um pouco, se pode. Ó, eu vou primeiro, tá, Syndra? Você combo a CC comigo. Olha, ele vai querer... Tá, a gente dive, a gente dive. Ele tem flash, tá? Ok, só tirei, tirei, tá bom. Tá. Ele vai perder wave. Tá aí, aqui, velho. Ahnão, tem um 4, tem um 4. Eu tô sem bola. Tá. A gente ganha aqui, tá? Sim, sim, sim. Pega aqui, ó. Pode ir. Pega, pega. Boa, boa. Ele tem flash, Syndra? Tem flash, tem flash? Tem, 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 tem. Tem 2, tem 2, tem 2. Ah, dá pra gente... Vou puxar aqui, só vou puxar. Ó, Leon, dependendo, a gente mata ele aqui, tá? Sim, sim, tô pra mim. Tô indo, tô indo. Tem flash? Só não toma bot. Ahnão, acho que tem. Não tem, não tem. Não tem flash. Já fui. Tá sem W, só matar. Tá morto, tá morto. Tá, matamos aqui já. Tá, Nauty tá bot. Ó o Xin Zhao, Xin Zhao, Xin Zhao, Xin Zhao. Vou comprar com ele aqui, viu, guys? Vou comprar. Cuidado aqui, ó. Cuidado. Tô tentando. Tô... Cara forte, velho. Ele tá aqui. Ok. Tá, Nauty tá bot, tá bot, tá bot. Tô indo. Xin Zhao pode tá aí só, tá? Ou ele tá malungando bot aqui também. Eita porra. Eu tô de boa. Ele tem W, ele tem W ainda. Alguém sabe do Xin Zhao? Ele tava pelo bot. Ele tava pelo bot. Só reset, só visual. Eu tô aqui, tirou o ward dele? Ele não sabe, ele não sabe. Ele vai pegar catapo. Ele vai querer pegar catapo. Ou ele sabe. Ele sabe. Se ele for pra catapo, eu mato. Ok, ok. Ó o Nauty aqui, ó. Não sabe aqui, velho. Mano, a gente só tá com esse arauto, velho. Ah, eu posso subir agora. Posso descer, posso descer. A gente tem TP do Jason aqui, guys. Tá bem de boa. Pode tomar dive. Pode tomar dive. É, tenta defender. Eu tô pegando play de top, tá? Tá show. Tá bom. Tá safe, tá safe. O Xin tá pro boss, tá? É, não precisa fazer nada aqui. Não precisa lutar drag. Não precisa lutar drag. O cara tá gavando full aqui, velho. É, isso foi muito bom, velho. Ele tá com medo. Foi bom, foi bom. Eu já apareci aqui, viu? É possível, é possível. Eu roubei o drag, guys. Pode botar na conta. Não tão drag. Tão parado o boss. Tentando mais. Que papo. Eita, esse pau trollei aqui. Trollei muito, velho. De moral. Eu posso ir nesse cara aqui, ó, já. Pra garantir a torre agora. Tô visitando pra pegar ward, tá? Eu acho que eles tão drag. Talvez o Xinzal não tá top não, viu? O Xinzal top. Tô indo. Ele vai flechar em você, mas eu chego, eu acho, pra cobrar. Cê ganha tempo? Tentando. Tem TP, Syndra? Top? Tepa aqui. Morre. Ainda tá meio low. Tenho, tenho, tenho. Os dois tem flash, os dois tem flash, Syndra. Bata o Victor? O Victor deu TP, o Victor deu TP. Tô chegando. Tem quantos pro CC? Os dois tem flash aí, cês ganham, cês ganham, cês ganham. Vai chegar o Naut. O Naut vai estar no hill aí, mano. Tá. Eu chego junto, eu chego junto. Boa, boa, boa. Tem aqui, não, tem aqui. Eu vou soltar essa alta mid aqui daqui a pouco, se conseguir pegar um pouco de plate em algum lugar. Eu posso ficar aqui muito tempo, véi. Mano, assim, o cara não resetou esse Xinzal, véi. A gente pode arrombar esse bot aqui, não? O Xinzal tá meio low. Não, 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 não. Eu posso ir aqui, eu posso ir aqui. Não, não, não. Acho que a gente só... Eu vou soltar logo no mid aqui mesmo. Eu vou dar mais um poke aqui e vou top. Tá sendo bot. Tem que voltar top, tá? Ó o Xinzal. Vamos no Xinzal, vamos no Xinzal. Calma, calma. Bora, bora, bora. Gastou o quê? Gastou o quê? Se ele vier pra catapa, eu vou. Acho que tá bom, né? Ah, na real? Dá pra matar ele? Pra ele perder a catapa, ele tá bom. Eu vou jogar com você aqui. Tá. Tá vindo de novo. Eu guardo o que pra ele? Tá. Você vem em bot, Leonor. Tá voltando, tô. Boa, boa, boa. Tá. Dá pra levar a SPA? Sem ar alto mesmo? Vou tentar pegar esse aqui. A Caliça deu B, guys. A Caliça deu B. Tá, a gente vai levar isso aí, a gente vai levar isso aí. Só vamos pegar T2 aí. Não, acho que aqui é B, SPA, não? Hum, SPA. O Victor acho que tem TP, não tem, não? Não. Peguei. Cuidado, TP. Não tá conseguindo aí, não. Ó, TP aqui, ó. TP aqui, guys, o Victor. Do 7, do 7. Tem uma flash, guys. Não consegui ver. Caliça flechou, Caliça flechou, Caliça flechou. Spaw mato? Ai. É safe, só mantém bot. Tá, a gente consegue pegar outra mid. Pega outra mid aqui. Mano, a gente tem que pressionar isso aqui, guys. Os caras tão lá no top, mano. Tem. A gente puxa esse mid aqui. Tem um 7 top sem TP, mano. A gente tá com um número a mais aqui. Tá sem flash o cara, tá sem flash. Tá sem ult o Shinzol. Tô chegando, tô chegando, vai comprando. Compre slow, compre slow. Gente ganha, gente ganha, gente ganha. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pode ir, pode ir. Caliça, caliça, caliça. Tá sem flash o Victor. Ó o Shinzol. Tá sem flash. Tá sem flash. Eles tão sem visão bot aqui, tá? Aham. Apesar que eu não posso... Você não defende esse top não, velho? É, eles fazem... É, eles fazem... Dá pra defender, velho. Não tem comentário. Ai. Vou morrer, velho. Sim, sim. Victor flashou aqui. Mano, guarda mais pra cá, ó. Guarda mais uma. Eu vou estar com esse aqui. Aparece mid, Lassandra. Aparece mid. Aparece mid. Pega no meio mid. Leona pode aparecer também. Ok. Tá 8k, tá? Dependente termina. 4k. Termina, termina, termina. Rápido, rápido. Bem em cima dos 7. Bate, bate a Z. Ah, roubou. Eu morro aqui. Já vai estar aqui ainda, não? Não. Tem pouca coisa da Syndra. Tá sem storm. Curado com o Shinzol. Ó, dá pra matar ele aqui? Ó, dá pra matar ele aqui? Ó, dá pra matar ele aqui? Tô sem skill, calma. Tá sem flash, cara. Morri. Fui. Ah. Onde foi? Funcionou ele? Já tinha. Já gostei, já gostei. Ó, vai ficar bem louco, tá? Ah, a gente fighta, viu? Aham. Não? Dá pra jogar slow aqui no Pocah, ó. Cuidado com a hand do Victor aí, tá, guys? Ele destroyed, hein? Tá meio low já, velho. O Victor tá sem flash, guys. Puxa a mid, puxa a mid. Puxa a mid. Pega a do mid, então, Matt. Eu pego a do top. Você pode pegar pra aqui? Você já tá mais perto? Ah, eu pego a do top. Fizal aqui. Pega a do mid. Acho que eu morro. Eu tô bem longe. Tá sem flash? Eu chego. Tá sem flash. Tá sem flash. Tá sem ult. Vou dar base. Eles vão ter dois bots, mano. Fizal tá sem ult, guys. Tá sem flash também. É que pra aclinar aqui a gente vai precisar dar sign, né? Não precisa não. Tá bom. Eles trollaram já. Tá bom. Tá sim. E o FN a gente joga aqui com o Victor... É, então. Com o Victor mid. Tá sem o Victor. Tá sem o Victor. Estou descendo. Estou descendo. Ah, mano. Victor tá mid, guys. Não consigo ir, não consigo ir. Voltei. Mata o Serge aqui, guys. Consegui. Victor tá mid ainda. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tem que cortar o mid lá no Victor. É, eu vou dar base. É muito bom matar esse cara, velho. Consegue dar chase nele? Tá pra ele. Vale a pena. Vamos tentar. Ah, ele deu bem aqui, não? Ele é pra trás ali, é pra trás. Ih, já deu base essas horas, não? Já deu. Eu não. Ele tá ali, ó. Ele tem cronômetro só. Ó, eles tão fechando bot. Não sei se tá pra matar. Ah, ele vai matar todo mundo aí. Ah, flash. Ah, que azar. Depara aqui, depara aqui. Tão fazendo. Tão fazendo, tô fazendo. Tô aí. Ó, 9k. Eles vão querer terminar. Cuidado aqui, ó. Cuidado lá. Cuidado lá. Eu vou voltar pra você lá, ó. Vou voltar pra você divisão. Ih, já foi. Luta pra trás. Luta pra trás. Olha o Victor. Olha o Victor. Olha o Victor. Olha o Victor. Ó, pegou ult em 2. Victor sem ult. Victor sem ult. Era ult do Stingal e vira nele. Mata o Shin, mata o Shin. Ó, dei muito poke neles. Dei muito poke neles. Dei muito poke neles. Tá sem flash, nice. Boa, Matt. Jogou muito, velho. Ah, trolei muito. Jogo mais bad, velho. Morri pro 7 ali, sem item, velho. Mata esse cara. Mata ele. Mata ele. Acho que o nosso maior erro aqui foi nós ter divvado muito a bot lane, spawn 1. Também acho que a gente divvou muito. Com a pressão mid que a gente tinha, não precisava não, velho. Ai, GG, GG. Eu só me lasquei ali, tive que guiar tudo. Ah, valeu, valeu rapaz. Valeu, tamo junto.